Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomi de quinta temporada. Hoje a nossa conversa é com o músico Glaucio Sivalski de Souza, mais conhecido como Sivas, da banda LP7, natural de Guarulhos, São Paulo, e que atualmente vive em Portugal. Seja muito bem-vindo, Sivas. Muito obrigado, muito obrigado. Que delícia ter você aqui com a gente, nesse clima de LP7. Legal, muito satisfação estar aqui com você. Perfeito. Sivas, para a gente começar, antes da gente entrar propriamente na questão da música, me conta aqui uma coisa, o que te trouxe aqui para Portugal? Como você veio parar aqui? Na verdade, em 2010, tive vontade de conhecer um pouco sobre Portugal, de uma tranquilidade, algo mais para a família mesmo. Então você está aqui tem muito tempo. Não, não, estou há pouco tempo. Então veio a primeira ideia. Ah, isso era a vontade. É, veio a primeira ideia de, né, vamos para Portugal, pensar, tal. Depois, em 2017, aí em 2018 aconteceu de, deu certo, né, vou me programar, tal, né, casei recentemente, né, com a minha nova esposa, né, no caso. Você casou aqui ou casou no Brasil? Eu casei lá, lá. Então... Então casou e já veio. É, sim. E aí, cheguei aqui em 2021, vai fazer três anos agora, dia 23 de setembro. E a gente, né, estamos aqui em Portugal, e é isso. Mas você, onde que você mora? Moro em Moledo do Minho. Moledo do Minho. É, fica em Viana do Castelo. Viana do Castelo, perfeito. Bom, veio com a família, veio você, você... Isso, eu, minha filha e minha esposa. Tua filha tem quantos anos? Minha filha tem sete anos. É? E como é que foi a adaptação? Ah, foi muito bem, foi tranquilo, assim. A gente, a princípio, chega aquela coisa, tensão, né, de falar, pô, como vai ser? Você chegou direto lá pra onde você vive hoje, pra Moledo? Sim, praticamente. Eu vim e fiquei em Braga 15, 20 dias na casa do meu irmão. Ah, seu irmão mora aqui? É, meu irmão mora aqui em Braga. E, inclusive, ele teve bastante influência nisso também. Falou, pô, irmão, tal, vem pra cá. Aconteceu muitas coisas no Brasil. Porque a música fica muito mais fácil, né? É, antes, logo que, após o casamento e tal, tive muitos problemas no Brasil com um acidente de moto, algumas coisas que aconteceu por lá. E já tinha vontade de vir pra cá, só não sabia se a música ia dar certo aqui ou não. Então, eu vim com a questão, se não der certo a música, eu volto, eu volto pro Brasil. Mas, pronto, começou. A gente sempre tem essa possibilidade, né? Se não der certo, a gente volta. Pronto, é. Me fala uma coisa. Então, já agora, já que você tocou aí na música, como é que a música entrou na sua vida? A música entrou, agora eu falo até mais natural. Entrou meio assim, sem querer, vamos dizer. Eu não fui um músico desde pequenininho. Não era de família? Não, ninguém mexia. Porque, geralmente, é de família. É, ninguém mexia com música, nada. Não tinha referência nenhuma quanto a isso. A ovelha negra da família. Gostava de basquete, esportes desse tipo, achava até que ia virar jogador de basquete até os 13 anos, ali, 14. Olha. Mas lá pelos 18 anos, 19 anos, que eu tive contatos, assim, com 16 pra 17, acompanhava uma banda, ajudava eles no palco. Então, começou desde lá de baixo. Mas era um assistente de banda, então? É, tipo assistente de palco, exatamente. O que ajudava a carregar caixa e tal, ficava junto nos palcos, né? Nessa aí, participamos em locais como a abertura de show. Essa banda abriu show dos Mamonas Assassinas e eu tava lá junto. Então, carregando o som, caixa de som, o Dinho ali, passando ali. Então, tive esse acesso, né? Sou de Guarulhos também. Então, como se disse, pronto. E é isso. Então, aí fui tomando contato. Até que teve uma oportunidade um dia do vocalista, passou um pouco mal lá e foi pro banheiro lá, casa de banho, pronto. E aí, me jogaram de gaiato pra cantar uma canção. E eu fui, cantei uma canção, em Legião Urbana, no caso, na época. Ah, pronto. Pronto. E aí, foi. Então, eu era só cantor de banheiro até então. 18 pra 19 anos ali que eu comecei. Gente do céu. Mas quando você veio pra cá, depois disso, você vivia da música lá no Brasil? Sim, no Brasil eu já vivia da música. No Brasil, eu fui até 2018. Eu trabalhava como projetista mecânico numa fábrica industrial e tal. E já tinha 15 anos trabalhando com desenho, projetos, essas coisas. Meu pai sempre influenciou, né? Meu pai que está no céu, no seu juvenal. E então, devido a ideias dele, ah, vai fazer isso, fazer aquilo, acabei seguindo pra mim do pai. Mas eu sempre gostei de coisas, esportes, esse tipo de coisa, né? Foi mudando depois. E aí, eu comecei a me dedicar. Depois que eu gostei, a recepção foi boa e eu também me senti bem cantando. Eu não sabia que tinha aquele gosto. Fui descobrir depois. Olha, que interessante. E aí, eu comecei a participar, eu comecei a mexer com videoquê, karaokê, karaokê. Eu não consigo te imaginar em outra coisa. É, aqui em Portugal eu trabalhei bastante em outras coisas. É, pois é. Olha, que interessante isso. Mas você fez, você faz vários tributos, né? Aqui é o que a gente tem acompanhado. Mas trabalha com música também de sua autoria ou só esses tributos? Como é que funciona? Então, pronto. Os tributos foi uma ideia, aqui em Portugal, veio até de uma casa noturna aqui, uma casa de shows, do Peter, no caso. Sim. Ah, que os tributos lá são maravilhosos. Aliás, eu te conheci e fui lá. Pronto, foi lá. É, eu te conheci e fui lá. O Peter acompanhando a minha página lá do Brasil, no caso, do LP7, já que desde o YouTube que vem desde lá. Ih, que te achou? Não, já tinha história lá, né? E eu mandava material, mas assim, ali é meio complexo para você entrar, chegar, né? Primeiras apresentações são complicadas. Claro, claro. Aí ele viu e viu... É porque ele tem um padrão de qualidade para os tributos. Pronto. Bem, a gente percebe, é diferenciado. É diferenciado. É. Então, ali ele pegou e falou, ó, eu vi o material e tal, e começou, eu estava na fábrica, trabalhando, montando barcos, para você ter uma ideia. E ele me ligando, eu falei, não posso falar agora, estou trabalhando e tal, e eu me escondi atrás do barco e tal, ali ele falando comigo, até que ele falou, ó, faz o tributo, eu vi que você fez no Brasil, eu fazia no Brasil vários, inclusive, estou fazendo devagarzinho aqui também. Reconstruindo, né? Reconstruindo. E aí eu entrei na onda dele e fiz, e graças a Deus, você estava lá, você foi no primeiro, lógico. Ah, aquele foi o primeiro? É, estava bem cheio. Botado. Então, foi isso. E aí começou, outra casa pediu e tal, e aí temos agenda, assim, um por mês, que a gente determinou dessa forma, para não ficar uma coisa, estava ficando maçante, né? Uma coisa, um aqui, outro ali. Então, a gente pede um intervalo de 40 dias, pelo menos, e tentar mudar a região, né? Que esse é o objetivo nosso, desde que você vem do Brasil para cá, é ir para Lisboa. O músico, ele vem e ele pensa assim, pô, eu quero tocar em Lisboa. É o primeiro lugar que você vem da cabeça, assim, eu preciso tocar em Lisboa. Mesmo porque lá no Brasil, a referência maior continua sendo Lisboa, né? Lisboa, Lisboa, é sempre. Mas, assim, eu falei, de vagarzinho a gente vai chegar, né? Vai chegar lá. Com certeza. Gente, é muito interessante chamar a atenção disso, porque eu conheci o Sivas, assim, vi a divulgação do tributo à Legião Urbana, né? Num bar, falei, pronto, Legião Urbana, adoro Legião Urbana, falei, vou lá assistir esse tributo. E, assim, encantamos com a banda e, a partir daí, eu comecei a realmente a ter outros olhos, até pelos nossos eventos aqui na cidade de Braga, já comecei a despertar para esse lado. Mas, então, foi através do tributo à Legião Urbana que você iniciou a sua música aqui em Portugal? Não, na verdade, não foi. Você já fazia? Eu cheguei aqui em Portugal, conheci, eu vim, cheguei, fui trabalhar numa fábrica primeiro, para gerar documentação, todas essas coisas corretas, né? E, na sequência, eu comecei a procurar músicos para poder, né? Não conhecer ninguém. Começar a montar a sua banda, na verdade. Sim, aí fiz amizade com vários músicos aqui de Braga, de outros locais. A gente começou aquele projeto, mas, assim, cada um tem a sua forma de levar a música, né? Claro, claro. Um tem uma dedicação, fala, eu vou até aqui, outro vai até ali. E eu não tenho esse... Eu acabei que... Eu vivo, respiro música. A minha cabeça, eu tenho insônia por música, às vezes, porque eu fico pensando em coisas para... É sua vida, né? Ideias. É, é a minha vida. Então, assim, não para. Eu sempre estou pensando em uma coisa nova, inovando. Esse ano veio muito, a gente fez muita coisa nova, né? Desde o palco móvel, entre outras coisas que a gente vem fazer. Eu achei fantástico aqui. Pronto, então, é que lá, realmente, as clientes, porque eu falo cliente, mas as pessoas que usam do nosso trabalho para poder promover o seu evento, né? Para fazer entretenimento do seu evento. Claro. E eu faço com satisfação. E eu mostro que aquilo ali foi feito. E você tem que ficar com uma agenda bem cheia. Graças a Deus. A gente não tem mais data de sábado desse ano. Sexta-feira eu estou segurando para poder regular um aqui, um ali. A gente já tem um contrato com um restaurante português. E pronto, se eu ficar sábado ou a sexta, estou sem trabalho hoje, eu ligo, já tenho uma vaga, já tenho um trabalho para fazer, né? Então, essa semana tocamos segunda, vamos tocar sexta, sábado, domingo e assim, já tem agenda direto. E aí, às vezes, faz um encaixe aqui e outro ali para atender todo mundo. Mas você está tocando, eu te vejo muito aqui em Braga, principalmente depois desse tributo, depois que você tocou no... Eles fizeram, né, gente, a banda, né, LP7, que é a banda do Sivas, foi a banda que fez o encerramento do quarto dia do Brasil, ano passado, foi sucesso total. Espetacular. Com o tributo à Legião Urbana. Sim, sim. Né? Então, foi fantástico. Tanto é que esse ano está de volta, mas a gente ainda vai falar sobre isso. Bom, eu lhe conheci no tributo da Legião Urbana, rock, qual é exatamente o seu estilo musical? É o rock mesmo? Pronto. É só olhar, né? Essa questão eu vim até pensando no carro para mim, eu falei, será que vai vir essa pergunta? Eu sou apaixonado, eu vou dizer que eu... Quem olha para mim e fala, pô, eu sou um roqueiro dos anos 80, entendeu? Rock nacional, conheço tudo, gosto... Sinceramente, é para nós, né? É tudo de bom, né? Pronto, é, 80, 90, é o que eu fazia até um determinado momento, até 2011 ali, eu fiquei fixo só fazendo isso, eu só chegava e só aceitava trabalho que fosse para fazer isso, né? Ah, entendi. Até que eu estudei artes cênicas, fui estudar teatro e tal, pelo SESC, como eu descrevi aí, e então, abriu a mente de uma forma assim que eu vi o lado artístico e eu percebi que eu gostava de fazer aquilo, de cantar em uma MPB, eu gosto de cantar umas músicas diferentes assim que diz, tudo que diz, poesia, que diz algo, né? Me interessa muito, então tem letra, tem conteúdo, é bacana e tal, e às vezes até algumas que não, mas que agitam o pessoal, a gente também... Tocou num ponto aí que é um diferencial, né? Tem letra. É. É, é, e eu acho que você, isso é uma percepção minha, tá, Silvas, é que eu falo, é quando você me chamou atenção, no caso a LP7 me chamou atenção, foi muito isso, você é uma banda que tá fora da curva, tá fora da curva aqui no que a gente vê, a gente vê muita banda de samba, muito pagode, é muito esse estilo musical e de repente surge um roqueiro aí no meio, no meio disso tudo, então realmente você desviou, né? E a gente descobriu que foi um teste que a gente fez ano passado, era porque quando a gente colocou no Dia do Brasil, a gente não tinha noção de como seria essa aceitação, porque a gente sabe que o samba é sempre muito aceito. Claro, claro. Né? Mas o público do samba nem sempre é o público do rock. E aí, que grata surpresa a gente descobriu que no público do rock aqui é gigantesco também, né? Também, foi espetacular. Foi espetacular, né? Isso é sensacional. Como é que tem sido trabalhar com música aqui no norte de Portugal? Porque agora você tá trabalhando só com música? Então, há poucos dias, na verdade há, bom, 15 dias eu trabalhei em duas multinacionais aqui, foi um ano e meio em uma e um ano e meio quase na outra agora, ou seja, desde que eu cheguei eu trabalhei nas duas empresas apenas, então tive duas cartas de recomendação porque assim... A música até então era um complemento. Na verdade, aí eu comecei, entre aspas, ganhar mais com a música do que com o meu trabalho. Então, eu peguei e falei, ou eu dedico agora a isso ou eu não vou ter uma coisa nem outra, né? Exatamente. Já chega um determinado ponto e tem que fazer uma escolha. Pronto. É lógico, dá medo porque você tá numa empresa que você tem uma segurança, que queira ou não, é um valor X, mas você tá garantido e tal. Mas eu falei, pô, no Brasil eu fiz isso. A pandemia veio e me derrubou de um jeito que eu já tava com, no Brasil, bem estruturado assim. O último ano, 2019, eu cheguei a fazer 170 apresentações, só minhas, fora os músicos que eu agenciava pra fazer, colocar pra tocar nos lugares, que às vezes você recebe uma ligação. Ah, você tem um músico? Tem. Então, tudo a gente... É tudo isso, alugação. Então, quando você fala música, tudo relacionado a isso é um fator pra você agregar valor, né? Pra se manter, vamos dizer assim. Claro. Abrir uma empresa lá também, eu amei, no caso, e aqui também já tem atividade agora pra música também. Pra isso. Pra isso, pronto. Agora, o Silvio, a LP7 surgiu aqui em Portugal? Não, não. Em 2011. Em 2011, eu saí de uma banda que era mais ensaio do que show. E às vezes as ideias, bandas sempre são assim, né? Você vai, a ideia é de um, às vezes não é ideia do outro e você fica por anos ali. É porque ali tem que conciliar várias cabeças, né? E aí você vai, às vezes você tá num nível, é que nem um estudo, uma escola. Você tá, às vezes aprende mais rápido, o outro um pouquinho mais, cada um tem o seu tempo, né? Pra fazer as coisas. Mas eu já tava cansado de fazer aquele mesmo ensaio, aí saiu o tecladista, começava tudo de novo. Aí saiu depois o baterista. E o guitarrista sempre comigo junto. Aí chegou um dia, eu falei, cara, adoro você. Você é espetacular. A gente fazia alguns shows, era 30 por ano, 20 por ano. Mas eu falei, cara, espetacular, mas eu não vou mais nesse fluxo, eu vou deslanchar um pouco mais, vou sozinho, vou procurar outra, né? E aí eu montei o LP7 e comecei a contratar músico já pronto. Cheguei, eu fui na faculdade de tal, o cara estudou não sei o que, toca violão assim, se assar, toca tal. Fui lá e contratei aquele cara. Ele falou, quanto custa? Então vem cá. Eu peguei ele, contratei, dei o repertório, ele foi comigo tocar, ele tocou o que eu pedi e acabou, fizemos. E aí começou a coisa a acontecer, entendeu? Porque eu fazia minha parte, já tinha alguém que fazia dele, não precisava, né? E ele ia pelo dinheiro, se eu desse o contratante, desse alguma falha, ficava comigo o prejuízo. Mas isso é aqui hoje também. Todos os meus músicos aqui, é por isso que eu falo, graças a Deus, eu pago certinho, antecipado, tudo, não deixo pendências, né? Para você ter credibilidade. Claro, claro. E depois você tem a credibilidade, né? Então é isso. Exatamente. Hoje aqui, o seu parceiro principal é o André. Nossa senhora, o André é um achado. Que que é. É. Ele, eu também gosto muito da presença dele no palco, né? Do repertório dele. É um repertório, ele vai mais para outro estilo de música, né? Ele é mais o inglês, né? Exatamente, é. O André, ele fala inglês, ele é professor de matemática no Brasil. É meu companheiro. É, foi há muitos anos deu aula, aí um dia ele chegou lá e falou, ah, cansei de dar aula. Pronto, por isso que eu gostei do André. É, o André é o André, então olha. Então, era para ele estar aqui também, mas vamos ver se o Baca foi ele mal. Exatamente, gente, o André só não está aqui hoje, porque o nosso, a composição do nosso cenário aqui, em princípio, só permite um convidado. Se não, o André estaria aqui com a gente, com certeza. Mas ele é, ele foi assim, troquei com várias músicas aqui, todos bacanas, né? Só que a diferença de pensamentos, às vezes, né? Eu não estou mais naquela fase, quase 47, 48 anos ali, então eu já sei para onde eu preciso ir. Então, se está com o becinho, não tenho mais tempo para brincar e não levo no hobby também. Para mim é coisa séria. Eu falo para minha esposa, mas sonhei com a van, com fazer, a van no caso, com a carrinha. E eu falei, ó, vou fazer isso aqui, acordei, desenhei o papel de pão, está até na minha página lá. E ela falou, ah, mas como você vai fazer esta noite? Você, ah, não sei o que, tudo, né? E eu falei, peraí. Em dois meses estava resolvido, estava tudo certo. Fui, as coisas vão acontecendo. Então apareceu quem me indicou para comprar a carrinha, outro tal, apareceu a carrinha. Um me ajudou a fazer o palco, meu amigo, né? Rafael, inclusive, você mandou um abraço para o Rafael, que me acendeu a casa, ferramentas, né? Me ajudou a cortar madeira, essas coisas para a gente fazer o palco, né? Então, aí montei, comprei coisas na internet, fiz o todo, iluminação. Então, chega numa festa, um cliente chegou para mim e falou assim, Silvas, eu estou emocionado com o respeito que foi você montar essa estrutura aqui no meu... Era um churrasco e você chegou, montou, a gente monta tudo aquilo ali, põe legal. Ela falou, eu senti que eu estou num show agora, porque você não chegou de qualquer jeito, faz caixa de som, pegou seu dinheiro e falou... Eu levo mais tempo, eu levo 40, 50 minutos, uma hora para montar aquilo ali, mais uma hora para ir embora. Mas para mim, é como se fosse uma... é que nem o seu ambiente, né? Espetacular. É o seu cantinho ali, né? Gente, só para explicar para vocês, o Silvas montou aqui, ele pegou uma carrinha, que aí no Brasil seria uma van, né? E transformou num palco. Então, ele tem um palco móvel. E é isso que ele está fazendo aqui. Ele está nos eventos, é casamento, batizagem, toca em tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Eu faço muito casamento hoje português com brasileiros, etc. Tanto da mulher como da obra, faço bastante. Às vezes, alguns não têm autorização para filmar fotos, então a gente é moderado com isso. É claro, é um respeito. Mas ainda mais que são mais reservados. Mas a gente faz coisinha suave ali, mas a gente faz... Esse tipo de evento é o que calha muito para a gente. Não é uma coisa só de um lado ou só de um outro. Mas já fiz casamento só de brasileiro, só de português aqui também. E esses são eventos frequentes, né? Frequentes, graças a Deus. É isso que eu ia te perguntar. Qual que é o perfil, se você fosse apontar o perfil do seu público aqui hoje? Qual que é esse perfil? Na verdade, eu não sei dizer o perfil, porque a gente tem um repertório tão amplo que trabalha para todas as idades e todos os tipos de perfil. Então, assim, eu toco no restaurante hoje que tem hora que as pessoas estão acima dos 60 anos. E eu cantei parabéns para uma senhora de 100 anos, cantando Elvis Presley para ela ali de frente. Então, foi espetacular. Elvis Presley. É, foi espetacular, sabe? A emoção, assim, de fazer isso e o brilho no olho dela e tal. E era uma portuguesa. E era especial, assim. Falei, poxa, então, quando eu estava fazendo aquilo, eu estava nem pensando ali. Eu estava pensando, como eu estou aqui cantando parabéns para uma pessoa de 100 anos. Como está tocando, né? A emoção do que ele... Que sensacional. É espetacular. Então, muitas coisas legais, assim. É porque, na verdade, é paixão mesmo, né? Ah, eu chego a minha esposa e fica brava. A Valesca, beijinho. Ela fica brava, que ela fala assim, poxa, tem hora que você tem que... E eu acabo entrando no assunto de música. Eu tento me controlar, hoje eu estou tentando. Porque é uma falha. Eles não falam só disso. É, a minha filha já está, a minha filhinha, né? Já fica ali, vai ter seis aninhos. Ela já é ali e tal, tal. Ah, eu quero... Ah, o carrão. Quer tocar carrão. Ah, não sei o que. Canta. Vai na escola, fala que é cantora. Então, a professora... Ah, tá, os amiguinhos... Ah, mas você não é cantora, eu sou cantora. Então, eu fico assim, ah, que estou influenciando mal, meu Deus. Não, não vai por aí, não. Não tem jeito. Quanto está no sangue... Ô, Silvas, vamos agora pensar no Dia do Brasil, que vai ser a quinta edição e novamente a LP7 vai fazer o encerramento. Bom, esse ano contributa ao rock brasileiro, gente. Pensa bem. O que o nosso público pode esperar? Ah, desde já, queria agradecer você de novo, Alexandre, por dar essa oportunidade para a gente, né? Agora, conhecendo bem a estrutura, a gente está indo bem preparado. Inclusive, até atentei a vestimenta dos músicos. Ah, que legal. Detalhes, assim, que são bacanas, que eu acho que fazem a diferença, né? Que nem eu falei para você, desde montar um palco, eu falo para a pessoa, pô, não comece devagar, mas põe um tapetinho no lugar que você vai tocar. Isso mostra respeito ao seu ouvinte, né? Ele vai falar, pô, tem alguém ali, ele também vai se sentir em te dar um aplauso ou de prestar atenção, pelo menos, no que você está fazendo, né? Porque, pronto. E é isso aí, a gente vai chegar trazendo o repertório selecionado, mas assim, focado no público. Isso aí foi de verdade. É, dá para dar uma pitadinha aí para a gente? É assim, vamos tocar de tudo que rolou dos anos 80, 90. Uma ou duas canções do Legião, uma ou duas canções do Capital, mas aquela que tocava na rádio, que todas as pessoas que estão ali, até mais jovem, de 15, 20 anos, eu ouvi essa canção, eu conheço, eu gosto. É para mexer mesmo, é para tocar. Para mexer, vamos tocar na Júlia, vamos tocar. Ai, que delícia. Músicas que a gente realmente viu e a gente, ao longo desses... Perpetuaram, né, na verdade. O LP7 aqui está com um ano, aqui, de ativo, assim, tocando firme, é um ano e pouquinho. E eu percebi que essas canções é o que a gente vai trazer para poder fortalecer. Para envolver mesmo o público. É, envolver. Assim, a ideia é o público cantar junto o tempo inteiro. Por isso que eu estou levando uma banda inteira, né? Inclusive, a novidade vai ser um saxofônico, um saxofonista espetacular, né? Fantástico. E está com a gente também aí e vai estar fazendo esse evento, entre outros, que a cabeça minha já fica assim, o ano que vem eu quero começar a mexer com... É, por isso que eu falo para você que eu tenho insônia. Eu fico assim, pô, vou começar a preparar material agora para fazer casamentos grandes, para fazer eventos de empresa, fazer cerimônias, etc. E aí eu preciso de metais, preciso começar a melhorar essas coisas. Ah, meu Deus, coitada. Eu ainda virei para ele e falei assim, em cima, estou com uma ideia aqui para vocês, para LP7, que eu acho que vai ser super legal. Eu ainda cutuco? É, verdade. Aí eu fiquei curioso. Imagino como é que você não ficou. Não sabia que você tinha essa... Já era, porque eu sou muito assim, né? Eu também não paro. Ah, entendi. Então, pronto. Aí eu pensei, falei, fui adiantar, coitado. Imagino como é que você não ficou. Não, é. Mas é porque a gente consegue, a gente enquanto fã da banda, né? Claro, por que não? A gente vai visualizando e vê o seu potencial para transitar em várias realidades. Isso é sensacional. Sim. E eu acho que é mais um diferencial também da LP7. Sim. Bom, Silvas, para a gente encerrar o nosso programa aqui, eu vou pedir para que você deixe uma mensagem para quem está a nos acompanhar lá do Brasil, mas também para quem está por aqui, está do lado de cá e que vai ter a oportunidade de estar no quinto dia do Brasil e assistir a LP7. Tá bem. Bom, primeiramente, agradecer, né? Agradecer a Alexandra aí, agradecer ao Rui também, pela força aí e tal. É isso aí. Deem um assistido aí no nosso material, nesse super evento que vai acontecer aí, né? No dia 14, né? 14 agora de setembro, no Parque da Ponte. Parque da Ponte, perdão. No Parque da Ponte vai acontecer esse super evento, que é o quinto, né? É o quinto. Exatamente. E foi o ano passado, foi espetacular. Agora a gente promete fazer um som ainda melhor, né? É isso aí. Grande abraço a todo mundo. Fique com Deus. Ô, Seves, eu posso te desafiar só um pouquinho? Ah, meu Deus, o que seria? Um trechinho, assim, do Legião Urbana. Só para vocês verem a voz desse cara, gente. Pode? Pode? Vamos lá, vamos lá. Isso não estava preparado, tá? É, vamos na capela, então. É, vai lá. Tá banhinho. Não sou escravo de ninguém, ninguém senhor do meu domínio. Sei o que devo defender, o valor eu tenho e temo que agora se desfaz. Viajamos sete léguas, por entre abismos e florestas. É isso. Bravo. Tá bem? Bravo. Essa não esperava, né? É Metal Contra as Nuvens, do Legião Urbana. É, essa não esperava, né? Nem eu. Nem eu, fui pego de surpresa. Obrigada, Cibas. Obrigado, obrigado a vocês. Foi uma delícia essa conversa aqui com você. Obrigado. Continue a nos acompanhar o Chã e Prosa com a Alexandra Gomir de um programa de entrevistas que acontece quinzenalmente aos sábados, às 17 horas de Portugal, aqui na DMTV e às 17 horas do Brasil, no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa, até o Dia do Brasil. Tchau, tchau.